O diagnóstico definitivo, pessoal, é citologia e histologia, tá bom? E a gente encontra aglomerados dentro das células do sistema fagocitário, mononucleado, órgãos infectados. Ou seja, tem uma fotinha, eu vou mostrar pra vocês, você acha o parasito, tá bom? Dentro das células do sistema imunológico. Então, você vai encontrar ali dentro dos macrófagos ali, por exemplo, você acha o histoplasma. Você pode fazer função por agulha fina, né? Citologia aspirativa com agulha fina, dos órgãos infectados. Então, se você tem um nódulo no pulmão, um nifonodo, você tem um nifonodo, nifadenopatia externa, que você pode fazer uma CAF, tá bom? Se você tem um baço que você quer fazer uma CAF guiada, tá bom? Ou até mesmo aspirar de medula, você encontra também. O que eu aconselho muito é, como eu falei desde o começo da aula, e vou continuar falando, esses pacientes, pessoal, a maior parte das vezes vão chegar pra vocês com qual apresentação? Apresentação respiratória. E aqui que é difícil, por quê? Aqui que é difícil a gente cuidar do cara. Você não tá fazendo uma apresentação respiratória, mas ele já passou. E tá com uma apresentação mais simples. Não é que é mais fácil. Não vou falar que é mais fácil, porque talvez eu esteja sendo um pouco hipócrita. É menos trabalhoso a gente cuidar de um paciente que não tá com um quadro de compensação respiratória. Então, se você precisa pegar esse cara, fazer um estúdio respirativo, às vezes anestesiar ele, fazer uma punção de medula, aí você manda fazer a punção de medula, já manda fazer um PCR de felve, PCR de medula de felve. Toda vez, pessoal, se você tiver uma linha regenerativa nessa vibe aí, que vai ter que mandar fazer um PCR de medula, por qualquer motivo, você manda fazer um PCR de felve da medula. Se em qualquer outra situação, você faz o PCR de sangue total, tá bom? Essa é a única situação que a gente faz o PCR da medula mesmo. Já tá funcionando a medula por algum outro motivo. E aqui a gente tá falando de uma técnica chamada lavado bronco alveolar. A grosso modo, o que é o lavado bronco alveolar? Eu vou pegar, anestesiar esse paciente e jogar um tubar aí. Vou jogar uma sonda lá nos broncos, jogar soro e puxar o soro que eu joguei. E aquele soro que eu joguei vai passar e vai lavar os broncos. E eu vou puxar aquele soro de volta. E quando ele lavar aqueles broncos, quando o bronco tá aqui, o soro vai passar aqui. Quando ele passar aqui, ele tá pegando células inflamatórias, se tiver fundo, pega óculos de parasito. E você vai puxar esse soro. E também as possíveis bactérias que estão alojadas e acometidas ali. E você vai mandar fazer uma cultura antibiograma, uma cultura fúngica e uma citologia. Esse é o lavado bronco alveolar. E aí você vai fechar o seu diagnóstico diferenciado. Como que funciona? Aqui eu vou descrever a técnica rapidamente pra você. Tá bom? Você vai pegar, anestesiar aquele paciente, deixar em oxigênio a 100% por 10 minutos. Certo? Usar um bronco dilatador nele. Por que a gente vai fazer isso? Porque ele vai estar entubado, mas você vai tirar aquela ponta onde você acopa o oxigênio, você vai tirar e vai colocar uma sonda. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Então esse paciente tem que ficar no oxigênio um certo tempo, porque a capacidade respiratória daquele paciente está muito comprometida. Você não pode deixar ele simplesmente entubar e tirar. Outra coisa. Tudo pra fazer esse tipo de procedimento tem que ser totalmente estéreo. Nunca pode ter sido usado e tem que entubar de primeira. Porque se você entuba errado, coloca lá no esôfago e depois acerta e cresce uma bactéria, como é que a gente sabe se não crescer uma bactéria ali na boca? Então tem que ser tubo estéreo e entubação de primeira. Se não entubou, pessoal, não entubou de primeira, não adianta. Depois cresce ali uma bactéria da clorobacteria normal da boca e você fica naquela. Será que é porque pegou uma bactéria na boca ou será que uma bactéria na boca colonizou o pulmão? Você não vai saber. E aí a gente deixa o animal oxigenando, tira e coloca a sonda. Você vai jogar a sonda pelo traqueotuba até você sentir resistência. Sentir é porque você chegou nos bromos. E aí você vai pegar duas a três seringas de 10 ml, só que você vai colocar 5 ml de solução salina estéreo e o resto com ar. Aí você vai jogar e puxar. Jogar e puxar. Tá bom? Não assusta porque normalmente quando você joga 5 ml, você nunca recupera os 5 ml. É impossível, pessoal. E a primeira vez que eu fiz isso aqui, eu desesperei. Eu realmente assustei. Por quê? Que é estranho. Porque você joga 5 ml, aí você puxa uns dois. É muito estranho. Tipo assim, a gente fica com medo, né? Pô, mas tá jogando soro no pulmão do bicho e não tá voltando tudo. Mas a real é que existe uma quantidade grande de líquido que o pulmão é capaz de absorver. Então esse vai ser o nosso diagnóstico. Só que antes da gente fazer esse diagnóstico, a gente tem que pensar que esse paciente vai chegar pra gente numa condição respiratória muito ruim. Então a gente tem que cuidar desse paciente tanto na emergência quando ele chegar e depois a gente tem que cuidar dele depois que você estiver fazendo esse protocolo. Porque ele vai estar com dispineia. Então a gente tem que tranquilizar ele pra diminuir a ansiedade pra não aumentar a necessidade de oxigênio dele. Então eu utilizo muito o butofanol. A gente tem que oxigenar, hidratar, alimentar esse paciente. Tá bom? Isso aqui tudo entra no tratamento. E a gente usa prednisolona, não, porque nos primeiros momentos pra desinflamar. Isso aqui você já chegou no diagnóstico, a estoclasmosa, você vai entrar com prednisolona, tá bom? Antes de saber o que é, você não entra. Como que eu gosto de estabilizar o paciente? A gente tem uma live, que é uma aula que a gente fala só, exclusivamente sobre as técnicas, as práticas de estabilização. Tá bom? E, cara, são muitas drogas. Eu vou falar aqui pra vocês. O Coringa, você vai usar 0,01 miligramas por quilo de acepromazina e vai associar com 0,1 miligramas por quilo de metadona. Luiz, mas a acepromazina não causa hipotensão? Mas a metadona não causa depressão respiratória? A questão é que todo opióide, em dose elevada, causa essa depressão, no caso, respiratória. Só que é totalmente dose dependente. O botofanol é mínimo. Por isso que ele é nosso queridinho. Mas é dose dependente. Se você associa duas drogas diferentes, essas drogas, elas fazem sinergia. Então, uma potencializa o efeito do outro. Então, se você usa a dose mínima de acepromazina, provavelmente diminui consideravelmente a sua possibilidade de ter uma reação adverso, que é a hipotensão. Se você usa a dose mínima de metadona, diminui consideravelmente a sua possibilidade de ter uma alteração como depressão respiratória. Então, você usando a dose mínima das duas, você reduz a possibilidade delas terem efeito colateral e as duas são cinéticas. Então, a acepromazina 0,01 miligramas por quilo, toma muito cuidado que a gente tem a acepromazina 0,2% e a 1%. Toma muito cuidado se você tiver a 1% aí, que a dose vai ser 0,0 tanto ml. Essa coisa é bem sim de fogo mesmo. E aqui você pode utilizar um outro opióide às vezes que você tem alguma outra afinidade. A gente pode usar nidazolam também, que vai ter um problema de excitação. Morfina, eu não gosto de utilizar em gás por causa de êmese. Então, você pega um paciente desse que já está totalmente descompensado, um paciente desse que já está totalmente com uma depressão, um caso respiratória, sem conseguir respirar direito, e esse cara ainda, de repente, começa a vomitar. É tudo que você não quer para esse paciente. Tá bom? Então, mesmo se a gente utilizar a intramuscular, eu não arrisco. Em uma dessas, o paciente, ele está sem respirar ainda, começa a fazer aquelas contrações abdominais para o vomitar e pode parar. Se você tiver butofanol, pessoal, use o butofanol e mantenha o butofanol nesse paciente de horário. Não é fazer no paciente que está dispneia com uma dose, pronto e acabou. A gente vai fazendo de horário, tá bom? Para não deixar esse paciente ficar descompensado. Depois que esse paciente estiver tranquilizado, a gente tem que oxigenar ele, tá bom? Pessoal, paciente desse, dispneico, a gente pega... O erro muito grande que acontece é isso. Chega um paciente na emergência, esse paciente a gente usa nele a medicação tranquilizante e aí vai para a internação e a gente usa mais. O pessoal usa mais. E aí, depois que ele acordou na internação, ele começa a ficar despneico de novo e aí a gente precisa continuar utilizando. Eu uso butofanol. O butofanol hoje não é tão caro mais como ele era antigamente, porque antigamente só tinha uma empresa que fabricava e fazia muito caro. Hoje a gente tem mais empresas, então é um custo-benefício que vale a pena, tá bom? Vale a pena você ter. Depois que ele está tranquilizado, a gente tem que oxigenar. Pode oxigenar com máscara de oxigênio, pode oxigenar com essas bolsas. Eu adoro essas bolsas de oxigenação, tá bom? Tem que tomar cuidado, só que fica muito quente aqui dentro. E quem puder ter uma incubadora. Cara, isso aqui é um ouro. Eu brinco que quem começa a trabalhar com incubadora, velho, nunca mais fica sem incubadora. É muito bom. Isso aqui é sensacional. E aí a gente vai fazer o tratamento correto. Então a gente passou por alguns passos, né? Primeiro esse paciente chegou na emergência. E aí esse paciente tranquilizou ele, estabilizou ele na emergência. Descobriu que ele estava com pneumonia, tem que fazer o diagnóstico diferencial. A gente fez o lavado broncaveolar. Qual que é o grande problema do lavado broncaveolar que eu já quero falar pra vocês? E pra mim aqui é a parte mais importante. Se você puder levar uma única informação dessa aula, eu gostaria que você levasse essa informação. E o que que é? A gente vai passar, tanto essa como outras situações da nossa vida, a gente vai passar por situações de você ter um paciente que está num quadro muito grave. E pra você fechar esse diagnóstico, você precisa de um exame. E esse exame oferece um risco. Então quando a gente passa por essas situações, a gente tem que conversar muito bem com o doutor. Tá bom? Porque é muito comum o doutor falar pra você, ah, eu tô com medo de fazer. Eu não quero fazer, porque tem medo dela morrer no procedimento. E é lógico, pessoal. Você pega um paciente que tá com comprometimento pulmonar, a capacidade respiratória desse paciente tá reduzida, é óbvio que esse paciente tem um grande risco de ser submetido à anestesia. Na verdade, não na anestesia, porque na anestesia ele tá entubado, colocando oxigênio a 100%. O que eu tenho medo é do pós. Depois que esse paciente sai da anestesia e vai pro pós, você não tiver uma equipe de internação preparada, você não tiver um pessoal que realmente ordem esse paciente mesmo, e ele vai morrer de graça. E aí que eu tenho medo é que a gente precisa levar esse paciente pra um sistema semi-intensivo, tem que estar um veterinário, pelo menos que fique mais por conta dele. É um paciente chato de cuidar da internação, tem que ter muita atenção, tem que ficar indo nele toda hora. Então, o pós-procedimento é muito difícil, tá bom? Nem o procedimento em si. Mas é um procedimento de risco, e o tutor tem que estar sabendo desse risco, tá bom? Só que a gente tem que colocar na balança. Pô, a gente já tá aqui, deu um antibiótico, esse paciente não melhorou. O que eu posso fazer? Posso tentar fazer antifúngico? Posso tentar mudar o antibiótico? Fazer medicação, as medicações que a gente usa pra pneumonia verminótica, certo? Ou então a gente vai, pode funcionar ou pode não funcionar. Se não funcionar, a gente tá perdendo mais tempo. Quanto mais o tempo passa, maior é o risco de se fazer o procedimento. Ou a gente pode fazer. Então, todos os caminhos têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Só que a gente tem que tomar essa decisão. Existe uma coisa na medicina humana que a gente tá trazendo pra medicina veterinária que se chama decisão compartilhada. Isso é uma decisão que a gente tomou junto. Tá bom? Não é só o tutor, não é só você. Você não pode decidir por ele e ele não pode decidir sozinho. A gente tem que ajudar ele. A gente decide junto. Você vai mostrar pra ele, ó, se a gente fizer agora, a vantagem é essa, o risco é esse. Se a gente não esperar, tentar mudar o antibiótico, fazer o antifúngico na escura, tentar fazer a medicação pra pneumonia verminótica na escura, pode ter essa vantagem, se a gente acertar, mas se a gente não acertar, tem essa desvantagem. E aí vocês decidem. Tá bom? Eu falo que, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, é melhor arriscar logo. Porque o processo pulmonar vai só piorando, piorando, piorando. E a gente vai usar doutro antibiótico, criando resistência antimicrobiana, e entrar com antifúngico, pessoal, ainda mais numa situação dessa, que tratamento é de seis meses a um ano, não é você entrar com água benta, que você vai dar água benta por seis meses, não, é entrar com anazó, que você dá por seis meses. Então, vamos lá. E você fechou o diagnóstico. Agora, depois de tudo isso que eu falei, a gente chegou no diagnóstico, fechou o diagnóstico, e o diagnóstico é que deu istoplasmosa. Como que a gente vai tratar esse paciente? E traque o anazó, é o 100mg por quiloside. A gente sempre tem que acompanhar esse paciente com bilirrubina pra ver se você não tá tendo um comprometimento hepático. Luiz, e se eu não acompanho com o TGP, por exemplo? Cara, o TGP, ele aumenta bem depois da bilirrubina. A bilirrubina é a primeira enzima hepática que vai aumentar. Então, a gente aumenta, acompanha com a bilirrubina, tá bom? Tratamento vem de seis meses, mas pode chegar até um ano, tá bom? A gente vai ter que acompanhar esse paciente. Associar a anfotericina B, tá bom, pessoal? É recomendado já que todo caso, istoplasmosa respiratória, já é considerado um caso grave. Por que que acontece? Tem pessoal que fala que usa anfobê só em casos graves. Só que tem outro grupo que fala que todo caso de istoplasmosa respiratória grave já sendo recomendado direto a anfobê. Tá bom? Então, a gente já fechou o diagnóstico, já entra no traconazol, faz a anfotericina B, tá? Só que é um pouco complicado, porque a anfotericina B é uma droga muito cara, é uma droga muito difícil de encontrar. Eu vou mostrar pra vocês, assim que acabar, eu vou mostrar um caso clínico real que eu atendi, tá? Aí você faz a cada 48 horas até a sétima dose, três vezes por semana, a cada 72 horas até a décima oitava, décima primeira dose, e duas vezes por semana até a décima sexta dose. E aqui, pessoal, a gente tem que acompanhar com o SDMA, que é a anfobia extremamente nefrotóxica. A gente faz a diluição e soro, é uma novela pra fazer anfobia. Mas é recomendado, como eu falei pra vocês, em casos graves ou não responsivos, embora muitos autores já consideram qualquer caso de estoplasmose grave. Ou seja, fechou a estoplasmose, já começar com o traconazol e fazer todas essas doses até a décima semana de anfotericina B. E olha o tanto que é difícil, tem que acompanhar o fígado, tem que acompanhar o rim, tá bom? Então você percebe que o próprio tratamento não é fácil. O prognóstico varia bastante, tá bom? Tem um estudo que mostrou de 56 gatos que fechou-se o diagnóstico, 68% morreram. Então a gente tem um prognóstico mais reservado, mais desfavorável do que favorável. E esse aqui é o estoplasma. Tá bom? Olha aqui os bichinhos. Tchau. Tchau. Obrigado.